Hoje voltamos a casa de uma amiga do TN que já participou com a gente aqui do Dica do Chefe. Da primeira vez, ela preparou uma deliciosa receita de Bauru. E agora a Geisa tá com a autoestima ainda mais elevada. Ela tinha vergonha de aparecer por causa do peso, agora acabou a vergonha, né Geisa? Isso. Já tem um ano que eu tô operada, né? E agora, apesar de 60 quilos a menos, tô bem, tô ótima. Graças a Deus aí participando de novo. E já que o Dia das Crianças está se aproximando, o Dica do Chefe de hoje é especial. Quem vai ensinar pra gente são essas três crianças lindas, eles são filhos da Geisa. O que a gente vai aprender hoje? Biscoito e emazena. Então vamos fazer? Vamos. Então anote os ingredientes. Um quilo de farinha de trigo peneirada. 600 gramas de amido de milho. 500 gramas de margarina gelada. 4 ovos inteiros. 500 gramas de açúcar refinado. 200 gramas de coco ralado. Uma colher de sopa de fermento em pó. E um limão espremido. Com a ajuda da mamãe, misture todos os ingredientes numa vasilha. Menos o coco ralado. Amasse até ficar uma massa consistente. Acrescente o coco. Agora, faça bolinhas. E coloque na forno montada. Agora eu ia colocar os biscoitos no forno. Mas criança não pode colocar o biscoito no forno, senão queima a mão. Dá pra minha mãe pra ela colocar no forno. Espere 20 minutos e pronto. Retire do forno. E agora a parte mais gostosa do programa. A gente vai ver se esse biscoito ficou realmente gostoso. Vamos comer, criançada? Muito bom. Aprovadíssimo. E antes da gente encerrar, o Ronaldo quer falar uma coisa. Pode falar, Ronaldo. Eu, meu pai e meus irmãos pintamos a casa aqui pra receber vocês. Então, meus irmãos fez esses deliciosos negócios aqui pra vocês, pra chegar lá, pra ficar com vocês. Então, vamos aproveitar e vamos comer tudo isso? Vamos. Vamos deixar o pessoal de casa com um pouquinho de inveja? Uhum. Então, vamos comer, vamos? Vamos. 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 Feliz dia das crianças.